O que é o hotel? Nhiha. Minha querida, eu não quero o teu dinheiro. E que a polícia não é corrupta como no teu país. Levem este homem para fora do aeroporto. É uma fome! A presença é fechada, uma fome. Por favor diga a esta senhora que ela deverá voltar para o país dela. E a sua mulher estava injetada. Enleve-me, eu sou a minha nota. Eu sou médico e devo ver a minha mulher. Não entende. Não entende. Signa, por favor. É para o seu bem. Eu vou signar isso. Eu não vou dizer. Sim, por favor. Vila que estranha! Eu quero um advogado, advogado! Eu não quero um advogado! Você está me fazendo perder o avião? E você está me machucando! Você está me machucando! Você está me machucando! Você está me machucando! Não, não, não! Est-ce que eu vou ver amanhã? Espero que sim. Tudo é possível. E você está me machucando aqui, portugais. E o seu marido é português? Não. Ele mora aqui, o seu marido? Sim, o seu marido é Lissabon. Deu anos, Lissabon. E você... Você quer viver aqui? Você quer viver aqui?